Ó, nós temos aqui a Simone em Pessoa, tinha uma conta pessoal no Insta, um dia lancei um livro e quis impulsionar o conteúdo por uns dias, tive que transformar em profissional, é isso mesmo, pra fazer anúncios você precisa transformar o perfil em profissional, já aviso vocês galera, já transforma o seu perfil em profissional tá, porque você, no profissional você tem mais, mais informações, mais insights, ele é mais completo do que o pessoal. Quando eu parei de impulsionar, meu conteúdo ficou estagnado, é, isso é um problema de entregabilidade mesmo do Facebook e do Instagram, tá, é lógico que você pague pra impulsionar o conteúdo, né, pra mostrar pra mais gente, impulsionar não é um problema, desde que você faça com estratégia, você saiba porque você tá fazendo, né, se você tem um conteúdo que é do interesse da sua audiência, que é audiência, que é uma audiência que vai comprar o seu livro, é legal você impulsionar o conteúdo que vai interessar aquela audiência e que seja relacionada diretamente com o que você tá vendendo, porque, assim, não adianta você impulsionar a foto do cachorrinho seu, não tem nada a ver com o que você quer vender, não tem nada a ver com o seu livro, com o seu produto, então não, aí não. Então, por isso que eu falo de estratégia, quando, se vai impulsionar e quando vai impulsionar um, uma determinada postagem, que seja uma postagem que vá trazer algum resultado prático pra você, ou mais inscritos, ou tentar fazer venda do seu livro, ou, é, fazer com que as pessoas entrem em contato com você, pelo WhatsApp, ou jogar pra dentro de um site seu, que tem umas informações que não tem no seu Instagram, ou jogar pra uma página de vendas, então, é, é, aí é pensar estrategicamente e não, sabe, impulsionar a foto de você no restaurante num sábado à tarde, sabe, comendo, não rola. Então, é, assim, é, assim, que, sempre pensar se vai impulsionar numa coisa que tem a ver e que pode trazer algum resultado prático para o seu público e para você. Tá, e o José L está falando aqui que é um problema que muitas pessoas têm, inclusive eu, tá? Meu problema é a falta de tempo para engajamento, mal consigo acompanhar as lives. Puxado, quero lançar meu livro, vender muito e sair do trabalho. Sonho meu! Pois é, José L, é, é, rede social, é, é, o nome já diz, social, você precisa interagir com as pessoas, você precisa gerar conteúdo, você precisa participar do perfil das outras pessoas, estudar o que os outros estão fazendo, ver os conteúdos que os outros estão fazendo, o que chama atenção, o que é legal, para dar inspiração, para você, a partir daquilo que você viu, você trazer para o seu universo, né, é uma forma de você conseguir se entender com a rede e trazer resultados, né? Porque se você simplesmente posta e sai correndo, você vai lá e posta uma foto do seu livro, lembra do Compre Meu Livro? posta uma foto do seu livro adquira meu livro em tal lugar e some aí ninguém vai te seguir ninguém vai atrás de você ninguém vai ler e vai flopar todo o seu conteúdo sempre lembrando gente, rede social o que que é o princípio de uma rede social é você gerar conteúdo de interesse para as pessoas quem está na frente dos seus interesses é o interesse de quem vai te assistir quem é seu público o seu público-alvo se você faz um perfil e fica postando compre meu livro, ou então fica oferecendo o seu serviço oferecendo o serviço, oferecendo o serviço oferece o livro, oferece produto sua rede flopa e você não vai conseguir ninguém vai comprar porque ninguém quer ficar, ninguém entra em rede social para ficar vendo propaganda, vocês sabem disso vocês não se aborrecem de ver propaganda muitas vezes? Ainda mais se é uma propaganda que não tem absolutamente nada a ver com você já as pagas quantas vezes vocês não recebem vocês estão vendo anúncios passando aí na sua timeline de coisas que não tem absolutamente nada a ver com você né? você fica bravo agora quando é um anúncio que tem a ver com você você fala pô que legal você vai lá e clica pô, quero saber mais disso aqui eu clico em vários anúncios que são do meu interesse e às vezes até os que não são do meu interesse eu quero entender a psicologia eu quero ver o que que sabe por que que o cara anunciou por que que apareceu pra mim né? o que que ele tem pra oferecer por que que o algoritmo achou que eu ia me interessar por aquilo então eu vou entendendo vou olhando o contexto né? e tempo gente arrumar tempo a gente assim se a gente quer resultado a gente tem que suar camisa não tem atalho né? não tem mágica não tem receitinha de bolo você tem que suar camisa vou botar a mão na massa mesmo tá gente? assim eu quero eu quero crescer no Instagram eu vou ter que gerar conteúdo de valor né? valor por que que uma pessoa me seguiria se pergunte por que que eu sigo aquele perfil daquele fulano por que que eu sigo aquela pessoa o que que ela faz naquele perfil que que toda vez que ele publica alguma coisa eu vou lá olhar e as vezes eu comento as vezes eu dou joinha e enfim é uma pergunta que você tem que se fazer pra você entender se entender como público entendeu? você se entende como público e você vai entender o que que você quer receber quando você entra no no Instagram o que que eu quero ver quando eu entro no Instagram você quer ver anúncio? você quer ver alguém esfregando a sua cara pra comprar o livro dele? com certeza não né? siga né? também siga as pessoas que estão fazendo que são mais ou menos da mesma linha então se você publica um livro um romance vai seguir escritores de romance pra ver o que os escritores de romance publicam e dali você tira algumas ideias de conteúdo vamos analisar mais perfis? a Colin Hoover você vê que ela fala da vida pessoal dela ela optou por falar da vida pessoal dela diferente do Itamar vocês perceberam? no Itamar você não vê conteúdo pessoal dele nada praticamente pelo menos tudo que a gente olhou ali não vi nada só vi falando da carreira dele do livro dele aqui a Colin Hoover já faz diferente já posta a foto de aniversário ela já postou foto dela aqui na livraria dando autógrafo a livraria é lotada olha os livros dela olha quanto livro que essa moça já publicou não é à toa que ela é uma best seller estrondosa né? então ela fez lançamento essa foto é do marido dela você vê então ela valoriza muito essa questão do pessoal e gente isso é legal você não precisa só buscar conteúdo técnico conteúdo sobre o seu livro sobre o seu texto você pode falar um pouco da sua vida pessoal também postou foto do gatinho gatinho sempre engaja é impressionante sempre engaja você vê inclusive o perfil dela mais fala da vida pessoal dela do que propriamente dos próprios livros olha lá fotinha dos livros empilhados na livraria olha já tem até box muito legal então você vê que no perfil dela ela brinca bastante com essas duas coisas legal então já deu pra entender o perfil dela né? aqui na bio o que ela tem na bio? você vê a bio dela já é bem mais pobre né? ela só colocou os links dela curioso então ela não fala nada dela então se é uma pessoa muito desavisada que cai aqui ela vai ter dificuldade pra entender quem é a Colin Hoover o que ela faz da vida né? só quem é realmente do leitor dela ou do mercado editorial que vai saber quem é essa pessoa tá? pegamos dois bestsellers né? agora vamos pegar gente como a gente que também tá crescendo tá? tá em curva em ascensão que é a Isa Artagão você tá aí Isa? conta aí pra mim você tá aí vamos olhar analisar o perfil da Isa que eu gosto bastante tá? ela gera bastante conteúdo ó a Isa ela é uma pessoa ativa bem ativa aqui no Instagram 653 publicações aqui com 2325 seguidores né? e ela cuidou da bio ó lá a Isa Artagão escritora autora de suspense policial e fã de Iron ó em uma linha eu já sei bastante coisa sobre ela eu sei que ela ela escreve suspense policial e ela gosta de de heavy metal tá? então uma excelente pessoa né? gosta de Iron Maiden autora revelação terceira prêmio Abeste de 2020 e finalista do prêmio Odisseia de Literatura 2021-2022 veja então ela colocou aqui ela falou em uma linha muito resumidamente quem ela é e o que ela faz ótimo publicou conquistas então quais são as conquistas dela? ela é uma autora revelação do prêmio Abeste e do Odisseia da Literatura isso é legal né? então você vê em quatro linhas eu já sei quem é a Isa Artagan sem nem precisar olhar o perfil dela tem aqui o link que é o link tree então se você clicar aqui no link provavelmente vai ter link pra venda dos livros eu não vou clicar porque vocês não vão ver como eu tô compartilhando uma aba ele vai jogar na outra aba vocês não vão conseguir ver então mas é isso aí tem o link com os livros dela e fala um pouco mais então se você quer saber quem é a Isa você vai lá e consegue ver um pouco mais então você tem os stories dela tem os stories da Bienal aliás a saga da Bienal entrem lá e vão dar uma olhada porque foi uma saga a participação dela na Bienal com o stand que elas pegaram o stand lá foi divertido e elas tiraram o leite de pedra uma localização ruim num lugar escondido escondido então mesmo assim elas conseguiram fazer mais barulho que muita editora então a Isa que é a personagem de um dos livros dela Isa que é a personagem do livro Fome que é o livro dela então aqui que ela coloca coloca depoimentos de gente falando do livro dela ela falando de uma conquista que ela conseguiu publicar pela editora Vitrola stand da Bienal da Berst legal você vê que ela é uma pessoa muito ativa a Isa ela faz bastante vídeo tem muito vídeo aqui é a fase que ela estava na Bienal na última Bienal você vê que ela tem bastante interação com as pessoas tá vendo um monte de gente escreve um monte de gente curte detalhe outro detalhe importantíssimo gente que muita gente negligencia é aqui é a descrição do seu vídeo você bota o seu vídeo o algoritmo não sabe sobre o que você está mostrando então você deve dizer na descrição o que é o que é que aquele vídeo está dizendo então ela está aqui por exemplo para o Matheus que não enxerga Matheus ela está mostrando um vídeo aqui que ela está jogando várias capas lá na na Bienal e está o vídeo e aí na descrição ela coloca gosta de livros de suspense policial fortes escrito por autoras fodas que vem nos conhecer no stand vermelho que vem não vem nos conhecer no stand vermelho localizado no pavilhão verde corredor dos independentes disclaimer nenhum vídeo nenhum livro foi ferido durante a gravação desse reels todos passam bem você vê uma coisa bem humorada descreve o que que tem lá no vídeo e a pessoa consegue ver rapidamente aqui mesmo com o vídeo sem som você entende o que que está acontecendo e as hashtags que são muito importantes tá gente fazer hashtags é uma coisa importantíssima no Instagram que uma boa parte das pessoas também te acham pelas hashtags então as minhas hashtags em média dão uns 10% de gente que chega até mim por causa de hashtag de uma postagem 10% acaba chegando até mim então vale a pena você usar a hashtag procura usar a hashtag que seja mais popular e que tenha a ver com quem está procurando o seu conteúdo então no caso dela ela colocou aqui bienal do livro autoras nacionais autor independente literatura brasileira livros e suspense literatura policial literatura policial brasileira e amo ler livros Olá eu sou a Laura Bacelar eu presto vários serviços no mercado editorial eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial se você tiver interesse veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo eu faço leitura e aí eu faço leitura